Não foi pouco, o Carijó entrou no segundo tempo com um 2 a 0 contra o São Caetano, mas a torcida queria mais. Eles gritaram, chamaram muito o nome dele. Léo Condé trocou a ideia, conversou com o craque e decidiu. Não é que torcedor sabe das coisas mesmo? O craque recebeu a bola, matou no peito e chutou de frente para o gol. Não teve chance de defesa. Precisa falar alguma coisa? Precisar não precisava, mas ele falou. E direto com os torcedores. E eu agradeço o carinho de todos os torcedores que compareceram aqui hoje e espero que no próximo jogo venha em dobro, que a gente vai corresponder à altura. A galera pediu, você entrou e marcou. Como é que é para você essa relação com a torcida? Foi muito gratificante, cara. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é estar fazendo os gols e dar uma alegria a essa torcida, que tanto merece e me apoia. A torcedora confirma. Ele é gente boa mesmo. Tem um carinho especial? Ah, com certeza. Porque ele sabe, ele retribui com gols, retribui com o carinho que ele dá para a gente. O apoio da torcida na arquibancada é o resultado que eles colocam dentro de campo. O apoio da torcida na arquibancada é o resultado que eles colocam dentro de campo.